Choveu no meu sertão Meu sertanejo, a sua promessa não faz Incentiva a pecuária e conserva a agricultura Meu sertanejo, a sua promessa não faz Incentiva a pecuária e conserva a agricultura Choveu no meu sertão, meu sábio é a cantor Cantor, cantor, cantor Choveu no meu sertão, meu sábio é a cantor Anunciando que a provada chegou O meu no meu sertão, meu sábio é a cantor Cantor, cantor, cantor O meu no meu sertão, meu sábio é a cantor Anunciando que a provada chegou Quando aceita o sertanejo, não se desespera Bate pra sorte É como disse o grandeu que diz da punha O sertanejante, todo forte É como disse o grandeu que diz da punha O sertanejante, todo forte Pelo meu sertão, meu sábio é a cantor Cantor, cantor, cantor Pelo meu sertão, meu sábio é a cantor Anunciando que a provada chegou Choveu no meu sertão, meu sábio é a cantor Cantor, cantor, cantor Pelo meu sertão, meu sábio é a cantor Anunciando que a provada chegou O Deus é Pai e nós tem compaixão Nós agradecemos com joelhos no chão Muito obrigado, meu senhor, muito obrigado Muito obrigado pela chuva do sertão Muito obrigado, meu senhor, muito obrigado Muito obrigado pela chuva do sertão Pelo meu sertão, meu sábio é a cantor Cantor, cantor, cantor Pelo meu sertão, meu sábio é a cantor Anunciando que a provada chegou Pelo meu sertão, meu sábio é a cantor Cantor, cantor, cantor Pelo meu sertão, meu sábio é a cantor Anunciando que a provada chegou Pelo meu sertão, meu sábio é a cantor Cantor, cantor Pelo meu sertão, meu sábio é a cantor